Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui de novo em mais um episódio do Sapiens Cast e hoje estou aqui com mais um convidado, um convidado que inclusive presta serviço bastante para a gente lá em casa, já tem feito bastante trabalho na nossa cachorrinha, na paçoca, nos ajudado bastante, então Yuri Laps, que é psicólogo e especializado em analista, é analista do comportamento, é isso? É, só analista do comportamento. Analista do comportamento, é, mas tu tem uma grande especialização na parte canina, é justo eu dizer isso? É, mas não é formal, né? Porque não é, não fiz, não existe... Ah, mas formalizamos agora então, não me engano. Mas tu tem, além de todo o trabalho que tu faz para essa parte, só canina? Trabalho todo tipo de animal, na verdade. Todo tipo de animal. O que mais tem demanda é cachorro mesmo, mas gato, papagaio, né? O comportamento de um animal, né? Na forma que eu trabalho é o mesmo. Porque, é, a gente conversou na verdade bastante antes, bastante antes da gente começar a gravar e tem muita coisa boa que eu acho que eu entendi, existe uma lógica por trás disso, então independente do bicho. Tu tem, eu vi ali o teu Instagram que é o comportamentalista canino. Isso. Por que comportamentalista? Então, comportamentalista vem da análise do comportamento, na verdade. Tá. Que, em inglês, behaviorismo, né? Ok. Em portuguesado, né? Que se chama. É, então, por isso, né, comportamentalista. Hoje em dia também se chama, adestrador, né? Não é mais, tipo, adestrador. É comportamentalista, porque é alguém que entende um pouco mais, né? Do que só, adestrador geralmente é aquela pessoa que ensina truques, né? É um, né, ensina sentar, deitar e tal, mas comportamentalista é um nível um pouquinho... É, por isso que é legal. Por isso que eu tô empolgado que tu tá aqui, porque realmente, é um mundo, eu, pra mim, existia adestrador. E depois que a gente começou a vê-lo contigo, é um outro mundo, é bem diferente. Mas antes eu queria entender, assim, como tu foi parar nisso? É, é uma longa história aí. Bora, temos tempo. Por quê? Boa parte tu já me contou, mas eu falei pra ti, tu vai ter que repetir. Porque é interessante. Na verdade, assim, né, eu sou psicólogo, né, graduado pela FURB, e eu entrei na psicologia, eu não pretendia trabalhar com animais, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu, né? Tu tinha alguma dúvida de algum outro curso ou falou, não, psicologia é o que eu quero, assim? Não, era psicologia mesmo, eu gostava muito de ler sobre psicologia, gostava de ler sobre neurociência, essas coisas assim. E aí eu fui, ó, vou ver como é que é, né? E na graduação eu acabei conhecendo a análise do comportamento, que é uma área da psicologia, é uma teoria dentro da psicologia, né? Um jeito de ver o mundo, um jeito de ver o objeto de estudo da psicologia, que é o comportamento, né? Da mesma forma que tem a psicanálise, tem o existencialismo, tem outras abordagens na psicologia, tem análise do comportamento. E com ela eu me identifiquei, né, e a partir dela aí eu fui me aprofundando, né, e aí o caminho acabou levando para essa área de animais, né? Mas a análise do comportamento, ela, né, ela foi criada, ela, né, as pessoas trabalham com clínica, trabalham em organizações, trabalham nos mais variados campos de aplicação, né? Mas é que a gente estava falando antes, é algo recente, né, em si, a análise do comportamento. É, a psicologia como, né, como ciência é recente, né, então a psicologia é uma ciência muito nova, né, a análise do comportamento mesmo é uma ciência que tem 70, 80 anos, né, então surgiu nos anos 40, nos anos, né, por volta disso, vem do Skinner, né, B.F. Skinner, o teórico que iniciou, né, os estudos na análise do comportamento, mas, claro, antes disso tem várias influências, né, desde Darwin, né, e na área da biologia, né, mas com a, né, a seleção natural do Darwin influenciou muito o pensamento do Skinner, né, que é, né, a análise do comportamento estuda o comportamento através da seleção pelas consequências, né, e isso é muito similar da forma que o Darwin estudou os organismos, né, como que, que, que acontecia evolução, né, porque ele sabia que acontecia, mas ele não sabia como isso acontecia, né, então... E aí, claro, vem de, 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 de Wundt, vem de Pavla, vem de vários outros teóricos que sempre queriam ver a psicologia como uma ciência, né, E aí o Skinner, ele acabou entrando nisso pra transformar a psicologia, né, no caso, a análise do comportamento, que é, né, a abordagem... É, o Skinner, então, ele, posso dizer que ele, ele falou assim, não, eu quero entender o porquê as pessoas agem dessa forma. É, todo, todo psicólogo, né, toda psicologia, essa é uma... Tu estudou sobre Adler? Adler? Quem que é Adler? Alfred Adler. Não tenho certeza. Eu sei que ele era, não, é algo, diz que agora todos os livros de autoajuda atuais são baseados em Adler, que era um psicólogo, ele era, na verdade, concorrente de... Ah, depois eu vou ver certinho, eu lembro que eu li sobre Adler, mas ele era, mas ele não, ele era contra o trauma, ele, ele ia ao contrário, ele disse que não era o trauma que influenciava as suas situações futuras, e sim a necessidade dos desafios e tal, que era, ele era muito zoado na época, e daí hoje em dia todos os livros quase atuais de autoajuda são muito focados nos pensamentos de Adler, mas ok, esquece. Não, 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 não conheço, acho, é, não é um dos teóricos mais influentes, acho, não é que a gente estuda na psicologia, mas... Aí voltando ali, é, então Skinner pretendia que a psicologia fosse uma ciência como a física é uma ciência, então ele acabou inventando a análise do comportamento com três vertentes, né, no caso o behaviorismo radical, que é a filosofia das ciências do comportamento, né, tem então uma filosofia por trás, né, filosofia da ciência, né, a análise experimental do comportamento, que é a parte científica de laboratório mesmo, onde se estuda as leis do comportamento, onde se, né, se entende o que que é o comportamento mesmo, e análise aplicada, que é a área prática mesmo, onde tu pega essa ciência, tu pega esse conhecimento e leva pra aplicar, né, então essa são as, a separação da análise do comportamento, e, e daí que vem o comportamentalista também, no, no, né, no sentido que, que eu queria, né, era comportamentalista por causa disso, né, porque, claro, né, muitos adestradores hoje em dia trabalham também com, né, digamos, adestramento positivo, que é o nome que, que se dá pra, pro, pro, pro tipo de adestramento que eu trabalho, mas eles também não, não entendem, né, é, porque assim, claro que tem, tem níveis de adestradores, né, é, porque o adestramento em si, só de ensinar, tipo, ah, senta, deita, etc., ele é fácil, né, tanto que eu ensino vocês a fazer isso, isso, eu ensino, eu ensino todo mundo, todos que aprendem a fazer isso, porque é uma coisa simples de se fazer, né, agora, utilizar isso pra tratar problemas mais complexos é bem mais difícil, né, e, e aí tu precisa ter toda uma base pra conseguir isso, né, tem que ter, né, uma compreensão do que que é o comportamento, do que tá acontecendo ali, porque só ensinar um centro não vai resolver problema não. Mas quando tu se formou, tu já imaginava que tu queria trabalhar com bichos ou não, ainda não? Quando eu me formei aí, né, voltando um pouco então, é... Vamos ligar o ar um pouquinho, tu tá com calor? Eu tô com calor, eu fechei a janela, tá? Peraí, só um pouquinho. Pronto. Desculpa. Segue. Então, na graduação em psicologia, né, eu conheci análise do comportamento, aí fui em congresso já, mesmo sem não entender nada, né, eu acabei indo em congresso no, né, da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, né, a BPMC. Tu aplicava o que tu aprendia em ti, assim, tu se autoanalisava ou... É, então, o Skinner foi um grande aplicador, é difícil, né, mas o Skinner foi, né, o cara era maluco, ele era tipo maluco no bom sentido. Todos são meio... Sim, mas ele, mas maluco, assim, no super bom sentido, porque ele era tão fascinado por aquilo que ele descobria, aquilo que ele estudava, que ele aplicava nele em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E era uma coisa muito legal, assim, tu vê, hoje em dia tem até a casa dele, foi preservada do jeito que ela era quando ele faleceu, e tem vários, né, ele inventou várias coisas, até na Segunda Guerra tinha projetos dele de míssel teleguiado por pombo. Ah, é. É, e coisas que, né, claro que não foi pra frente. O Skinner, ele, qual que é a origem dele? Ele é nascido onde? Só pra você ver pra qual lado ele tava, ah tá, então ele tava mandando pombo pros alemãos, é isso? Exatamente. Ok, né, só pra saber. Mas aí, claro que a tecnologia, né, desenvolveu em outro sentido que não foi necessário isso, mas são coisas, assim, que são tão malucas que a gente consegue fazer com os animais, né, são coisas tão refinadas que a gente consegue, claro que exige muita dedicação pra tu conseguir treinar um animal pra isso, né. Sim, é um poder que pode ser usado tanto pro bem quanto pro mal, tá aí um exemplo. É, é, né, no caso, né, se depende do lado que fosse. Sim, depende do lado que tu tá, é, exato. Seria, né, mas, né, tem animais, espiões, isso tem, até teve uma matéria uns anos atrás, acho que, sei lá, deve fazer uns 10 anos, mas teve uma matéria bem legal na Scientific American que eles falaram sobre isso, né, sobre as aplicações, né, acho que era golfinhos pra detectar minas embaixo, né, aquelas minas que derrubam submarino, é, então os golfinhos pra detectar as minas, um monte de aplicações, tipo, incríveis, assim, né, que conseguia fazer com os animais, né, muitas coisas, algumas coisas dessas foram até utilizadas, outras, né, não foram pra frente, tipo, o pombo ali pra guiar a missa, mas é incrível, tipo, né, e o Skinner, ele era maluco por isso, né, ele era maluco pelo comportamento e ele, tudo, tudo, tudo ele aplicava, né, então voltando, a gente sempre aplica, né, acho que, assim, não adianta se tu for fazer psicologia e não aplicar o que tu aprende consigo, acho que também não vale a pena, né, porque são coisas que tu acaba, se tu se interessa mesmo... Sim, é inevitável, porque tu vai analisar tudo o que tu faz, a gente se analisa hoje, só que tu sabe a lógica por trás do que tu tá fazendo. Também não é nesse nível que as pessoas falam, né, que, ah, tu fez psicologia, tu lementes, né, tu tá todo momento me analisando, também ninguém consegue estar nesse nível todo a momento, né, até porque é uma coisa que exige esforço mental pra se fazer, tudo, né, então, né, mas claro que a gente entende um pouquinho mais, né, um pouquinho, né, muitas vezes a gente pega coisas que a outra pessoa não pega, alguma coisa nesse sentido. Sim, mas é, sei lá, se eu sei trocar uma luz e eu vejo que ela tá queimada, tá, pode ser isso, isso e aquilo, porque eu já entendo, é a mesma coisa pra ti, não quer dizer que toda hora tu vê uma lâmpada e tu pensa, mas quando tu sabe como funciona, pode ser isso, né. Então, e aí voltando... Aí, não, tu tava, é, tu se formou... Aí, então, antes de me formar, né, eu comecei a ficar fascinado pela análise do comportamento, que era essa abordagem da psicologia que se pretendia mais científica, né, que buscava ter uma validação científica e ser mais objetiva também, né, porque se for pegar Freud, se for ler um livro do Freud, poxa, é umas coisas que é muito, tipo, difícil, sabe, né, umas coisas muito malucas mesmo, né, malucas, tipo, no sentido, meu, isso não tem nada a ver, assim, né. Claro que a psicanálise é... Também a psicanálise não se pretende ciência, né, é mais uma forma de sabedoria, digamos assim, é um conhecimento mais ligado a uma sabedoria, né, mas a análise do comportamento se pretende de ciência. E aí foi se buscar, né, eu fiquei fascinado por essa ciência e aí eu comecei a ir atrás, tipo, né, de congresso, de estudar isso. Mas ainda assim, nada envolvendo os bichos. Nada envolvendo os bichos, porque assim, na graduação, psicologia, são tantas áreas, é tantas coisas que tu tem muito superficial tudo. Acho que todo tipo de graduação é mais ou menos assim, né. Então, é muito superficial tudo que tu aprende. Se tu quer se aprofundar mesmo, tem que ser por si mesmo, né, então... E foi o que tu resolveu fazer. Foi o que eu resolvi fazer. Comecei a pegar livro, comecei a estudar, comecei em congresso. E aí, no curso de psicologia, existe a matéria análise experimental do comportamento. Essa matéria análise experimental do comportamento, ela existe em praticamente toda a universidade, né, todo o curso de psicologia. E ela é ensinada basicamente do mesmo jeito, no Brasil inteiro, né. Tem universidades aí que tem, tem outros que não tem e fazem virtual, etc. Mas é como? É uma caixa de Skinner, né. A caixa de Skinner é uma caixa de vidro, com uma parede de vidro pelo menos. Às vezes ela é de metal, com uma parede de vidro acrílico. E dentro dessa caixa vai um ratinho que fica em 24 horas de privação de água. Ou seja, ele tá com sede, tu bota ele na caixa, na caixa tem uma barra e tem um bebedorzinho, né, uma... que traz uma gotinha de água. E aí a gente define os parâmetros que a gente quer pra esse rato ter acesso à água. No caso ali, geralmente é ele pressionar a barra. O parâmetro diz as barreiras que ele precisa... O que ele tem que fazer. Então, digamos assim, na graduação ali, na matéria de análise experimental do comportamento, os alunos ensinam, adestram, digamos assim, entre aspas, né, o rato a passar dentro de uma argola e apertar a barra. Ele entender que ele só pode apertar a barra se a luz tá acesa. Se ele aperta a barra com a luz apagada, ele não ganha nada. Então, assim, a gente estuda reforçamento positivo, extinção, reforçamento negativo, todo tipo de lei do comportamento mesmo, antes de ir pra prática com pessoas. Então, o aluno acaba entendendo como é que funciona o comportamento com um organismo que é muito mais simples. Tu aprendeu com o bicho, daí tu foi pro ser humano e tu voltou pro bicho. É, tipo isso. Tipo isso, exatamente. E aí, né, na graduação ali, essa matéria, ela tem um monitor, né, geralmente, porque cuida do laboratório, né, dos ratinhos, cuida do equipamento, do laboratório, etc. E eu acabei passando no concurso pra monitoria da análise experimental do comportamento. E aí foi ali na época que tinha crise, né, a universidade não tinha dinheiro, né, questões, né, dos comitês de ética também dificultando, né, porque se utilizava esses ratos, esses ratos eram sacrificados depois. Mas então, é difícil isso, porque pra fazer os estudos, pra tu saber o que tu sabe hoje, tu precisa dos bichos pra isso. É, exatamente. Qual que é o dilema disso? Como é que as pessoas falavam sobre isso? Porque ao mesmo tempo tu se importa com os bichinhos, mas como tu conseguir fazer o que tu precisa pra ser o que é hoje? Fez sentido que eu, a minha pergunta do quão difícil essa questão ética? É, tipo, né, não tem muito mistério, né, é claro que é super ético tu utilizar os ratos pros alunos aprenderem e não fazerem besteira, né, mas claro que os comitês, eles, né, fica, aí tu tem que passar, né, ou tu tem que fazer, né, um processo todo pra tu, né, submeter a tua prática e tem que ser todo, a cada semestre, submeter isso, e aí tem uma análise, aí, né, é toda uma burocracia, né, no caso. É, é difícil. E aí, claro, tinha, né, a pressão da universidade, porque o laboratório é caro de se manter, né, os ratinhos, tudo pra criar esses ratos também são, né, é caro, então, o laboratório em si é caro pra se manter, e aí a universidade, né, fazia pressão, tinha toda essa parte burocrática, né, dos comitês de ética e tal, e aí, porque a gente continuou tendo que submeter o processo pro comitê de ética, mesmo trabalhando com os cães depois, que é o que aconteceu, né, e eu e o meu professor aí, a gente, pô, o que a gente pode fazer de diferente, né, pra mudar isso aqui, não ser mais com ratos, não, né, a gente fazer uma coisa mais legal também, né, porque era dessa forma com a caixa de Skinner desde os anos 60, que se trabalhava assim, todos, né. Não evoluiu. Não, mas é muito legal, tá, o jeito que é, eu acho muito legal, acho muito interessante, né, só que existem, né, existem aí outras universidades, até ali na UFPR tem um trabalho bem legal, que eles ensinavam aí os ratinhos a jogar basquete, em vez de ser na caixa, eles ensinavam o ratinho a jogar basquete, e que era passar uma bola dentro de uma cesta, digamos, né, e os alunos tinham que ensinar o rato a fazer isso, né, o princípio por trás é só o aluno, em vez de ir direto com uma pessoa, ele trabalha com um animal, opa, consigo modificar o comportamento de um ratinho, que é uma coisa super simples, beleza, agora talvez tu pode já começar a trabalhar com as pessoas, né, porque se ele não conseguia nem ensinar o rato a fazer uma coisa super simples... Como é que ele vai ensinar uma pessoa? Como é que ele vai pra clínica? Que é um ser muito mais complexo... E aí poder, né, claro que ele tem muito mais conhecimento envolvido, mas, né, em vez de fazer bobiça com uma pessoa, aí beleza, não consegui ensinar o rato a apertar a barra, não consegui ensinar ele a fazer uma coisa, não teve mal nenhum nisso, né, então muito melhor. Mas o pessoal de ética não enchia o saco por causa disso? Não, não tinha muito, né, era mais a parte burocrática mesmo, né, claro que aí... É... Tinha, né, todo mundo... É que eu te pergunto por quê, por exemplo, teve... Esses dias a gente tava conversando aqui com o doutor Felipe, que é cirurgião robótico, e a gente tava falando sobre... Ele falou, um dos testes, quando tu tem que fazer pra tu se habilitar a virar um cirurgião, tu tem que fazer uma cirurgia num leitãozinho, num porquinho? É, tipo isso. E daí eu ainda perguntei pra ele, tá, mas e depois, o que acontece? Ele disse, não, ele é sedado, tudo, depois a gente tem que sacrificar e tal, eu falei, não, muita gente, claro, pode se revoltar com isso, e é normal, mas ao mesmo tempo tu fala assim, o que que tu pode fazer? Sim, é, exatamente. Tu precisa, infelizmente, é um processo, é difícil, eticamente é complicado. É porque o comitê de ética também, ele é formado por várias pessoas, né, então tem pessoas que inclusive são contra, claro que aí o comitê, ele decide pela maioria, e tem o esquema lá como é que funciona, mas, né, não é só, porque senão seria, também não seria um comitê de ética, né, não teria validade se fosse todo mundo aceita tudo, né. Sim, 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 a gente precisa da pluralidade das opiniões ali. É uma discussão lá, e só por causa do desgaste mesmo aí a gente acabou mudando, aí a gente acabou mudando pra cachorro, e era super legal, nosso trabalho aí foi super legal, até acabei apresentando isso no meu TCC, eu acabei apresentando isso no congresso da BPMC, depois eu fui em outro, pra apresentar esse trabalho lá. O teu TCC, então, foi análise comportamental canina, é isso? É, não, é a prática, né, como os cães pra ensinar análise experimental, né, foi isso o meu TCC, pros alunos, né, então eles aprendiam as mesmas coisas que eles aprendiam com os ratos, eles aprendiam com o cachorro, ensinando o cachorro a sentar, ensinando o cachorro a dar patinha, né, e eles decidiam o que eles faziam, mas foi, né, a partir disso que eu comecei aí a entrar, né, como é que funciona, como é que se utiliza a análise de comportamento com animais, né, pra ensinar o outro animal. Sim, mas isso não era um negócio pra ti ainda, agora tu só tava entendendo e testando. Era um negócio porque eu era monitor, né, então eu ensinava os alunos. Sim, mas não era um, mas tu não ganhava pra, não era um plano de negócio, não era Exatamente, era só... Não era o teu ganha-pão. Aí eu comecei, mas aí eu comecei a me interessar, eu comecei a achar legal, né, e comecei a estudar mais sobre o assunto, e aí chegou que eu me formei, eu nem cheguei pra clínica a trabalhar com pessoas, nada, eu fui direto, já trabalhava antes, na verdade, né, com o cachorro, mas aí eu fui direto, eu comecei a trabalhar ali bem junto da minha formação mesmo, né, e aí eu fui direto pra... já tinha clientes, já, né, tava legal. É porque daí, então, na época, quando tu já fazia isso, tu já tava fazendo teu TCC, tu já tava desenvolvendo essa habilidade e provavelmente não é um mercado que existem muitas pessoas que fazem isso, e talvez as que fazem é de um jeito diferente do que tu faz, eu acho que a gente conversou sobre isso, sobre os métodos, acho que depois tu vai explicar. Então as pessoas já iam vendo assim, pô Yuri, tu pode fazer com o meu bichinho e tal? Ah, então, eu comecei a trabalhar com um cachorro de parente, né, aquelas coisas, né, começa a destrar... É, tu falou que tu tinha bastante bicho em casa, então provavelmente o quê? Tu chegou a destrar todos os bichos? É, então, também, né... Cheguei em casa, tem vários bichos e tudo ali. Os bichos mais que eu tinha eram mais quando criança, né, que aí eu já tive, né, hamster, porquinho da Índia, esquilo... Porquinho da Índia, qual que é o outro esquilo da Mongólia, é isso? É esquilo da Mongólia, é o nome, né, que é um rato... É um nome bonito pra um rato que falou, eu tô curioso, depois eu vou procurar a foto do esquilo da Mongólia. É um rato, se tu vê ele no chão, é um rato, se tu vê ele dentro do... Mas tu comprou ou apareceu? Não, isso vendia em pet shop na época, né, anos 90, isso ali, né, então os pet shop vendiam hamster, vendiam, hoje em dia é difícil de achar, até fui procurar esses tempos, não encontra mais, é difícil de achar esses, né, hamster e... Sim, esses bichos malucos, sim. Então, e isso a gente tinha tudo em casa, até galinha a gente tinha, né, pintinho a gente criava em casa e depois levava pra minha avó, que tem sítio, né, quando ficava grande... Depois tua avó fazia um jantar, depois pra todo mundo... É, exatamente, é. E... Coelho, todo tipo de bicho eu sempre tive, desde criança, né, mas não pretendia trabalhar com animais por causa disso, né, claro, cachorro eu sempre tive a minha vida toda também. Ah, mas sempre existia, assim, tu entrou nesse meio, claro, porque tu já gostava de animais. É, exatamente, é. Mas pra ti tu não tinha uma visão nenhuma, só que daí em algum momento no caminho da tua vida em que tu tava analisando, tu tava indo pra psicologia, tu uniu o útil ao agradável. É, tipo isso, exatamente, é. Porque... E aí eu comecei a trabalhar, né, com cachorro de parente, né, algumas indicações, tal, comecei a trabalhar, as pessoas foram gostando e aí foram indicando e... Qual que é a grande diferença então tua pra hoje? Eu sei porque, assim, eu já tive um cachorro faz bastante tempo, a galinha, o nome do meu cachorro se chamava galinha. Ela... E na época a gente contratou um adestrador porque ela, meu Deus, ela ruía o para-choque do carro. Nossa, era. Só que, assim, eu tenho essa visão de como era naquela época e versus o que eu vejo contigo com a paçoca. E eu vejo completamente a diferença. Ele fazia com o enforcador, ele ia dando salsicha pra ela aprender a caminhar do lado, era completamente diferente. Então, exatamente. Então, o adestramento moderno, né, o adestramento que surgiu da análise do comportamento, então essa ciência que eu tava explicando antes, foi dali que surgiu a possibilidade de tu treinar o cachorro sem utilizar aversivos, né, sem utilizar enforcador, etc. Inclusive, né, é assim que se treinava animais pra filmes, né, então antes de existir computação gráfica, anos 80, 70, enfim, né, se treinava animais pra aparecer em filme, dessa forma, né. Isso é método punitivo, é isso? O nome que seria usado pra isso é o que eles usavam antes pro adestramento. Era através da punição. Aversivos, é, se chama, né. Aí pra ensinar esses animais pra filmes, eram analistas do comportamento, né, teve estudantes do Skinner, inclusive, né, que começaram uma empresa que fazia isso, né, pro governo, pro exército, pra televisão, né, e treinava, né, naquela época, tipo, anos 60 e tal, era, né, botava aí, ensinava a galinha a fazer alguma coisa, né, pra, né, andar em algum trilho, alguma coisa assim, e aí isso aí virava comercial, sei lá, da ração de galinha. Cara, isso era uma mina de dinheiro nessa época, porque tu não tinha computação gráfica, cara, e bichos, claro, circo, tudo era. É, eles treinavam animais e tudo, né, e isso foi começado pra treinar, mostrar que é possível treinar animais, isso já nos anos 50 lá, né, é claro que isso não saiu pra pessoa comum, eram pessoas, né, que, digamos assim, estudavam muito comportamento, né, inclusive eram alunos do Skinner que começaram isso, né, eles começaram isso aqui e aí, né, eles faziam, mas beleza, eles não ensinavam, tipo, uma pessoa, né, que tinha um cachorro como resolver os problemas dela em casa, né, eles ensinavam animais e aí vendiam e aí faziam, né, pra demonstrações, eles tinham, tipo, um sítio onde tinha vários animais, é bem legal, se tu pesquisar, era Keller, Keller Bremen, acho que era o nome dele, mas se pesquisar, tu encontra no Google, tu encontra matéria sobre, existia coisas muito incríveis, assim, que eram feitas. Que louco. É, muito, muito legal, com todo tipo de animais aí, né, não era nem nada a ver com cachorro, por isso que eu consigo trabalhar com qualquer animal, claro que eu não, né, não tenho experiência, digamos assim, né, hoje em dia é super legal porque zoológicos, né, trabalham com crocodilo, até botei lá no meu Instagram esses tempos, ensinando a fazer todo o manejo de um crocodilo que pode comer o cara vivo, né, mas ele estava ensinando a limpar as costas do crocodilo, pra ele não ficar cheio de musgo, né, então ele estava limpando as costas do crocodilo através, sem precisar sedar o crocodilo, né, hoje em dia se ensina animais de zoológica poder tirar sangue, fazer exames veterinários, sem precisar sedar o animal e ele cooperar com o exame. Ele oferecer o, né, o braço pra tirar sangue, né, acho que é na cauda, a maioria diz o leão e tal, é feito na cauda, mas ele fica tranquilo durante o exame inteiro, né, apesar, né, o animal subir na balança, então em vez de ter que manipular o animal, e isso é muito os princípios que se utiliza hoje no adestramento moderno, né, que veio da análise do comportamento, né, o adestramento moderno, ele é, o objetivo dele é o bem-estar, é o bem-estar do animal, né, e aí isso às vezes causa um conflito de interesses também no meu trabalho, porque às vezes a pessoa quer resolver um problema, mas o problema do cachorro não é o problema da pessoa. Às vezes ela quer o bem-estar dela, não o bem-estar do bicho. Exatamente, é isso que é o maior dilema, assim, no meu trabalho, porque, claro, que eu tenho que agradar a pessoa, mas eu sempre tenho visto, eu trabalho pro cachorro. O teu foco é o bicho, é isso aí, o cachorro. Eu tenho, né, o objetivo do meu trabalho é o cachorro. Se a pessoa não quiser o bem-estar do cachorro dela, aí eu não vou conseguir trabalhar com ela, né, mas porque o adestramento moderno, né, a gente não utiliza, né, aversivos, a gente não utiliza intimidação, a gente não utiliza medo pra ensinar, é através da cooperação, é através do relacionamento, né, a gente tem que construir o relacionamento com o nosso cachorro, a gente tem que... Tu tem que adestrar praticamente a pessoa também, em muitos casos. Principalmente, é, principalmente... É, o trabalho principalmente se ensinando mais os tutores do que o cachorro, né, então meu trabalho é mais direcionado, por isso que é sempre tem que estar junto, né, o tutor sempre tem que estar junto, é direcionado mais pra ensinar a pessoa, porque, claro, né, eu não vivo com o cachorro. Se ele tá com problemas, às vezes é muito mais legal trabalhar com o cachorro antes de ele ter os problemas, né, então é muito mais legal trabalhar com o filhote, onde a gente consegue prevenir problemas, né, já começar certo desde o início... Meu, quantos cachorros tu não pega que os problemas são ocasionados pelos próprios donos, né? É, todos, na verdade, né, o cachorro na natureza sozinho não tem problema, né? É, que depende, se adota, por exemplo, se eu adotar um, ele pode vir com traumas, mas... O cachorro, porque às vezes ele vem um filhotinho, muitas coisas tu já consegue programar mais e... É, tem a parte genética, claro, também, né, tem predisposição genética, tem raças, né, que tem mais propensão a certos problemas, então isso é muito... Mas em geral é muito individual, não tem muita... Qual que é o... Border Collie é o mais inteligente? Qual que é o... É, teoricamente, é, teoricamente sim, né, porque, né, tem estudos que ele reconhece, acho que não lembro agora a quantidade certa, mas acho que é mais de 30 mil objetos diferentes, né? Eu não consigo mil... Caramba! Se é 30 mil, sei lá... Que seja, mas mesmo assim, que seja mil, já vou ficar surpreso. Mas que ele consegue distinguir. Claro que, né, se fizer... Porque isso aqui tu consegue ensinar outra raça também, qualquer outra raça, tu consegue, né? Talvez seja mais difícil, né? Porque Border Collie, assim, é... Infelizmente, é um cachorro que ele é visto mais inteligente, e aí a pessoa pega e compra um Border Collie... Achando que ele vai estar lendo Freud no canto da casa, Zivan. Não, vai ser um ótimo, vai ser fácil, esse aqui vai ser fácil. Pode ser muito mais complexo, né? Mas é, e é, é que nem tu, né, tu dirige, sei lá, um Gol, tu dirige o teu carro a vida toda, opa, tu ganhou na loteria, tu vai comprar uma Ferrari, tu acelerou ela, tu bateu na próxima esquina, porque tu perde o controle. Entendi. Porque tu tem que ser muito mais piloto pra pilotar uma Ferrari do que um Gol. Faz sentido, é verdade. E a mesma coisa, pra ter um Border Collie, tu tem que ser muito mais dedicado, tem que ter muito mais conhecimento, principalmente porque Border Collie tem um problema, eles são muito sensíveis à punição, ele é um cachorro bem sensível. E se a pessoa começa a brigar muito, claro que todo cachorro isso, tá? Todo cachorro, né, corre risco de desenvolver colaterais de controle aversivo, que se chama briga, né? Mas Border Collie é uma das raças mais sensíveis. Então, e como é que as pessoas criam cachorro? Então, geralmente é através, né, a pessoa quando não tem conhecimento, pega o cachorro, ela briga com o cachorro pra, ah, eu quero que ele, né, geralmente porque me perguntam muito isso, ah, como é que eu faço pro meu cachorro parar de fazer tal coisa? Uhum. E isso é, a pergunta já começa errada. Porque o certo... Por que ele faz essas coisas? Não, nem isso, é... O que que tu queria que o teu cachorro fizesse no lugar de tal coisa? E aí tu ensina isso pra ele, né? É muito mais interessante, né, se tu trabalhar nessa perspectiva, do que tu ficar, ah, tá, eu não quero que ele faça isso, aí tu briga com ele, aí ele vai e faz outra coisa. Porque tu não tá mostrando pra ele o que que tu quer que ele faça, tu só tá falando que eu não quero que tu faça isso, mas tu tá deixando aberto pra ele, né? E aí, né, isso acaba gerando um problema, principalmente quando, né, isso no próprio adestramento que trabalha com aversão, né, enforcador, com choque, etc., cria muitas vezes esse problema, né? Porque dá certo, dá certo tu ensinar o cachorro através do enforcador, porque senão não ensina algum desse jeito, né? Dá certo ensinar através do choque. Só que, quantas vezes isso dá certo e quantas vezes dá errado? Eu pego muitos clientes com o cachorro, com, né, muitos, né, com problemas que muitas vezes são irreversíveis, não tem mais o que fazer, porque já são tão traumatizados, já foi, né, a gente consegue melhorar muita coisa. Tipo assim, qual situação, assim, que tu já pegou aqui? É, o termo, né, técnico é desamparo apreendido o nome, né, que é uma supressão global de comportamentos, ou seja, o cachorro foi tão castigado por várias, por fazer várias coisas e geralmente tem que ser, né, não adianta só tipo, ah, tua briga, geralmente não vai gerar esse problema, mas quando é uma dor muito intensa, tipo o choque ou o enforcador mesmo, né, acaba gerando isso. O cachorro, ele tá com um tipo de depressão, ele não faz nada, ele só fica deitado e ele desistiu de viver, né, ou ele se comporta de uma forma lenta, né, ele tem, né, várias características, mas muitas vezes pega esse cachorro, né, alguns cachorros que foram adestrados através de aversivos e tu perde pra ele fazer alguma coisa, ele já se encolhe, né, tipo, quando tu pede um senta, ele se encolhe, né, se tu ensina um cachorro de uma forma positiva, tu pede pra ele fazer alguma coisa, ele adora, ele tá abanando um rabinho. Ele tá pensando na recompensa. Não só porque ele tá pensando na recompensa, mas porque isso foi associado com uma consequência positiva, né, então os estudos têm mostrado isso, né, hoje em dia tem vários estudos com cachorros mesmo, com cachorros sendo treinados de forma positiva e de forma aversiva e de forma mista, né, que é usando tanto positivo, porque claro, positivo funciona e é muito fácil, então mesmo que o cara, né, acredite que tem que brigar com o cachorro, tem que enforcar, etc, ele vai usar o petisco pra trabalhar muitas coisas, porque é muito fácil, é muito mais fácil, inclusive, né, só que pra ir pelo outro lado ele tá enforcando, né, o cachorro, e isso aqui gera um conflito bem grande também no cachorro, então também gera vários problemas, né, todo, porque aqui tu, como tu não é mais positivo, só positivo, tem o aversivo ali, tu joga por água abaixo toda a parte positiva, não tem mais associação positiva, né, então o teu cachorro ele tá sempre associando, ele tá sempre associando qual é a emoção por trás do comportamento, o que que tá acontecendo quando ele tá aprendendo, tá sendo legal ou tá tendo dor, tá, né, o que que tá acontecendo exatamente, e essa aprendizagem é pra vida toda, né, não, não, tu ensina o cachorro a sentar, né, ou fazer qualquer truque de uma forma positiva, né, ele vai lembrar isso pro resto da vida, e tu vai pedir isso, e vai ser super legal, ele vai adorar fazer, tu nem precisa recompensar ele na hora mais, daí, claro, depende do nível de treino que tu tá, né, geralmente a gente utiliza muito petisco, né, pra ensinar o cachorro ali, através da comida, é o jeito mais fácil, utiliza petisco porque é o jeito mais fácil, é o jeito mais fácil, inclusive, das pessoas que não são especialistas, não, não são experts em modificar comportamento conseguem fazer, né, então pra ensinar os tutores a fazer é muito mais fácil, né, ele ensinar com petisco do que com outras formas, mas não fica só nisso, né, então a gente tem que ensinar o cachorro a gostar de fazer as coisas porque ele vai ganhar comida, porque ele vai brincar, porque ele vai ganhar acesso a alguma coisa legal, vai ganhar o passeio, vai abrir uma porta, então isso acaba virando a vida do cachorro, então tudo que ele faz tem uma consequência legal, né, então isso traz muito bem-estar pros animais. É, isso é uma coisa que eu achei muito legal de quando a gente conversou sobre a paçoca, porque, pra quem não sabe, a paçoca, ela foi adotada, mas desde filhotinha ela tem esse medo, esse trauma, sei lá, de bueiro, ou de pessoas, ou bueiro específico, meu Deus do céu, eu nunca vi essa cachorra andar em balneário com ela, é zigue-zague, ela não passa por bueiro. Mas o que foi legal é que a gente começou a entender, que tu mostrou, que é muito mais complexo, não é simplesmente, ah, vamos resolver esse trauma, a gente vai corrigir etapas lá atrás pra ela ganhar confiança, pra ela ir perdendo medo de barulhos, pra ela ir perdendo, porque daí não é assim, esquece, o bueiro é uma consequência, vamos tratar algo muito mais complexo e muito anterior a isso. Exatamente, porque o treino hoje em dia, o adestramento positivo, né, ele tá caminhando numa direção muito legal, que é uma direção da autonomia pro animal, né, uma direção que a gente ensina mais conceitos do que comportamento em si. Então a gente ensina o cachorro a ele ter uma visão, digamos assim, ele ser, em vez de ele ser pessimista, pensar, opa, né, se eu fizer alguma coisa aqui vai ter uma consequência ruim. A gente ensinar ele a ser otimista, né. São coisas muito mais anteriores, claro que a gente utiliza bastante treinos com truques, né, digamos truques assim, entre aspas, mas pra gente conseguir comunicar isso pro cachorro e tornar ele mais otimista, é através de treinos também. São exercícios, são brincadeiras que a gente faz, 3 minutos, 5 minutos, então assim, pra treinar um cachorro, claro que exige dedicação, né, que nem eu tava te falando, o importante é o relacionamento, por isso também não sou eu que treino o cachorro. Ah, sei lá, a pessoa, né, quer o cachorro dela, né, tá cheio de problema e quer resolver todos os problemas e ela quer terceirizar isso. Não dá certo, porque ela vive com o cachorro, né, então ela tem que aprender a conviver com ele e a manter o comportamento dele também, porque não adianta, ah, eu vou resolver esse problema, eu levo, digamos, o cachorro a viver comigo, eu resolvo os problemas dele, ele volta pra ti, tu tá convivendo dele, né, com ele, né, brigando e, né, o expom dele a situações que não são legais, etc., ele vai voltar a ter os problemas que ele tinha antes, né, então é muito, muito mais construir o relacionamento do tutor com o cachorro, né, e o relacionamento não é fácil, né, é que nem um casamento, pra tu casar com a pessoa, tem que construir um relacionamento, né, por anos, né, enfim, depende da pessoa, às vezes, porque a pessoa casa mais rápido, mas um relacionamento pra tu construir dá trabalho, né, e pra construir um relacionamento com o cachorro também dá trabalho, né, mas é o que as pessoas querem quando elas compram o cachorro, ninguém, né, adota ou compra um cachorro porque quer que ele, né, faça um truque, alguma coisa assim, a pessoa quer, tipo, o carinho, ele quer o afeto, ele quer a companhia, e isso é a coisa mais legal de tu ensinar o teu cachorro de uma forma positiva, porque isso constrói o relacionamento, isso constrói um vínculo muito forte, né, do tutor com o cachorro, e assim, quando a gente vê, muitas vezes pega cães que não tinham esse vínculo, né, ou até tinham o vínculo destruído, porque a pessoa pegou o filhote e brigava com ele porque ele fazia xixi errado, né, e não tinha, não entendia exatamente, né, porque não é tão comum, a pessoa, sei lá, a pessoa vai ter um filho, ela começa a estudar, né, hoje em dia tem um monte de livro e tal, ela começa a estudar sobre criança, compra livro sobre, né, bebês, como é que eu vou ensinar, etc. Com cachorro, as pessoas, tipo, ó, simplesmente pega o cachorro e bota ele na tua casa e faça do meu jeito aqui, se funcionar, beleza, não funciona, aí que ela vai chamar ela desse livro. É, eu acho que muitas vezes também as pessoas têm filho e daí chega na idade, ah, os filhos querem um bichinho, tá bom, eu vou dar, mas vocês vão ter que cuidar dele, mas daí assim, nem a pessoa sabe e ela terceiriza ainda pra criança cuidar do bicho. É, isso é uma coisa bem complicada, porque, né, uma criança com 3 anos, 5 anos, né, não tem responsabilidade pra cuidar de um bicho, né, talvez 10, 12 anos. Sim, tu poderia adestrar os dois, porque eu acho que deve ser muito similar. Não, eu, pra mim, assim, eu não sei qual idade difere, mas na minha teoria, cachorro e criança existe até um ponto que é a mesma coisa. Depois a criança, beleza, ela começa a ficar um pouco mais complexa, o intelecto desenvolve, mas até um ponto, é que nem cachorro, vai testar o limite, tu tem que orientar, tu tem que analisar. Hoje em dia, toda, né, hoje em dia que se tem essa tendência também, né, da criação de filhos, da criação neurocompatível, que tá se chamando, coisa assim, tudo vem nesses princípios que são que a gente utiliza pra treinar cachorro também, né, de construir os comportamentos, de construir esses conceitos, né, de ensinar hábitos, de tudo de uma forma positiva, né. Então é bem, né, que nem treinar uma galinha, treinar um papagaio, treinar um cachorro ou treinar uma pessoa, os princípios comportamentais por trás são os mesmos. O que eu acho, assim, ó, eu queria comentar isso, assim, porque eu achei muito legal do caso da paçoca, que se eu pedisse por um adestrador, falar assim, olha, eu preciso que ela faça xixi, ou que ela faça tal coisa, geralmente, o normal seria, beleza, vamos fazer isso aqui, ela vem do ponto A ao ponto B e tu só premia aqui. E foi o que tu falou, não, não adianta a gente, se ela tem o medo de visita, não adianta a gente falar, fazer só o caso da visita. Ela, que daí a gente fez, por exemplo, da comida. A gente começou a botar desafios, a gente só não botava a comida do pote, por quê? Porque ela via uma mala, ela tinha medo. Então a gente começou a fazer isso e eu já reparei, ela já tá mais confiante, porque a gente, como a premiação é a comida, a gente bota algo gostoso lá, bota uma garrafa pet, bota alguma coisa em cima e deixa um desafio pra ela fuçar. E ela, no começo, dava pra ver, ela morre de medo, ela não queria ir, mas ela foi criando coragem. Hoje ela vai perto da porta onde tem alguma coisa, ela já tem menos medo, ela já vai lá e cheira. Então assim, eu entendi a lógica de ir desconstruindo o medo dela de outras coisas, que como consequência a gente vai chegar uma hora, ela ter confiança de quando chegar uma visita lá em casa, lá, beleza, tá de boa. Isso eu achei legal, é mais complexo do que simplesmente a ação só por ela, né? É, geralmente se pegasse um adestrador, digamos, punitivo, ah, porque claro, aí são problemas, são vários problemas, né, diferentes, mas se trabalhar numa forma aversiva, suprimindo comportamentos, ah, beleza, ela tem medo de pessoa, ela late pra pessoa. O adestrador punitivo não tá interessado na emoção, ele tá, ela late pra pessoa, beleza, vou fazer ela parar de latir. Como é que eu vou fazer isso? Ela late pra pessoa, bota uma coleira de choque nela, dá um choque muito intenso, beleza, ela vai ver pessoas, ela vai aprender a não latir. Ainda tem gente que faz isso aqui. Muito, muita gente. Sério? Infelizmente é uma coisa que, infelizmente, só cresce, mas o adestramento positivo cresce muito também. É, com coleira de choque, enforcador, isso é um, né, muito, 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 muito grande no Brasil, né? Isso também vem muito da perspectiva, né, de dominância, né? Então, aquela questão de, né, o César Milã, né, que vendeu muito... Ele fazia dessa forma? Era só na porrada, né? Ah, é? É, se tu pegar no... Pô, eu ia fazer uma brincadeira quando chegou e falou, ah, o César Milã é brasileiro aqui, eu falei, porra, não, não é uma boa. Não tem que ficar puto na cara, não. Exatamente, é. Exatamente. Porque o... Meu, ainda bem que eu não falei, então, desculpa. Então, o César Milã, ele tirou o método dele todo, é tudo inventado da cabeça dele, não tem fundamento científico nenhum. Sério? Ele é uma piada no meio, assim, tipo, no meio do... É, tem muitos que idolatram, mas, claro, essa pessoal que trabalha com adestramento positivo, que é muito grande no Brasil, é muito forte aqui, tem muitos adestradores muito bons aqui. Que a gente trabalha de uma forma mais científica, porque aqui, né, nos anos 40, ali, se inventou essa teoria da dominância, que era sobre lobos, aí pegou essa teoria da dominância, e no caso, ele tem vários problemas, né? Eram lobos... Ele, o César Milã ou... É, e outros adestradores também, mas, então, pegou essa teoria da dominância, que eram feitos, né, como é que foi descoberto isso, né, essa questão da dominância? Pegaram lobos em cativeiros, botaram um monte de lobo que não era da mesma família, né, lobos que não tinham, não se conheciam, prenderam eles num quarto, e aí com recursos escassos, o que que acontecia? Eu tinha um lobo que dominava os outros, né, eles brigavam, eles se matavam lá dentro. É da natureza do lobo, né? Não, de qualquer, se tu pegasse pessoas e botasse dentro numa jaula... Alguma vai assumir... É, se tu pegasse as pessoas, botasse dentro numa jaula e tinha recursos escassos, comida escassa, ia dar na mesa, também iam se matar. Né, então, nesse não, né, hoje em dia, mais recente, inclusive, o autor dessa teoria que descobriu que ela tava errada também, e se, e ele se, né, se retratou pelo engano dele, né, porque... Menos o César Milano. Vários aderçadores pegaram essa teoria, e aí, porque, claro, aí essa teoria diz, né, e eles transporam isso, opa, lobo, lobo tem a ver com cachorro, então o cachorro também quer ser dominante, então, e o que que, né, o que que diz essa teoria? Teu cachorro tá sempre querendo te dominar, então, ah, se ele sobe na tua cama é porque ele quer te dominar e ser superior, né, então, como isso bota uma intenção ruim no cachorro, no comportamento do cachorro, principalmente, ah, na destruição, todos os comportamentos, geralmente que a gente não gosta, é, mas tem coisas bem nada a ver também, tipo, ah, como o cachorro passar na porta antes de te ir, né, o cachorro tá desesperado querendo passear e ele passa na porta porque ele quer te dominar, né, então, tem umas coisas nada a ver, mas, é, e aí eles pegaram essa teoria que tinha a ver com... Mas isso vem dia, né, porque isso era uma escola, faz muito tempo isso, já tu sabe o nome. Mas isso é recente, até hoje em dia, né, tem muitos aderçadores, se falou sobre dominância que o cara não se atualiza há muito tempo, né, mas no Brasil, infelizmente, no mundo inteiro ainda tem bastante disso, né, mas aí o próprio autor da teoria já se retratou e, né, isso não tem nada a ver, nem pra lobo serve, muito menos pra cachorro, né, mas continuam ignorando completamente isso e... Como é que era o nome? É César Milano, sei que era o nome dele, mas que é o nome do programa? Encantador de Cães, acho que é. É, morra, Encantador de Cães, cara. Eu nunca assisti o programa dele, mas, tipo, só mais recentemente, tipo, pelo YouTube mesmo, mas aí umas coisas bem... Era pra analisar as ações dele e ver o quão ilógicas eram, é isso? É, né, mais pra isso mesmo, porque são coisas horríveis, assim, se tu pegar é bem... Será que isso tem... A gente tava até conversando, assim, o truque tá no meio. A diferença que era a percepção dos, sei lá, dos nossos avós quanto a bichos e hoje em dia, porque, meu, é uma mudança absurda, assim, né, entre... A gente tava falando, não é o caso humanização, por mais que existe muito, mas o carinho e atenção que se dá pros bichos hoje é muito diferente do que se dava antigamente. É, então, tem crescido muito, né, porque as pessoas tão cada vez vendo mais e, claro, que se tu cria o cachorro com... Né, porque as pessoas, né, antigamente era isso, né, hoje em dia muitas, né, casas também é assim, o cachorro é fora de casa, né, o cachorro é um animal que fica fora, não convive junto. Hoje em dia as pessoas tão morando mais em apartamento, o cachorro é obrigado a tá junto todo o tempo, né, e as pessoas começam a ver, né, como é que eu convivo com esse bicho? E aí surgem as dificuldades, né? E aí que entra o trabalho, porque só brigando não dá certo também, né, porque se desse certo brigar, não existia adestrador, né, mesmo adestrador punitivo não existia, né, porque a pessoa ia lá, opa, tem um bicho, eu brigo com ele, resolvi os meus problemas, agora tá tudo ótimo, né, começa com ele. Não funciona assim, infelizmente, né, porque senão seria muito mais fácil. Mas, é, a gente tem que ensinar o animal. E, e isso, com essa proximidade do cachorro estar cada vez mais dentro de casa, as pessoas vão começando a ficar mais apegadas, né, então é, a sociedade como um todo, né, tá mudando, né, a forma de relacionamento, né, e as questões éticas também, né, então tudo isso vem crescendo muito, né, que nem eu tava falando, o próprio tipo de tratamento no zoológico com o animal, que, né, que hoje em dia não, não, né, e muitos zoológicos mais estrangeiros aqui no Brasil, eu não sei se alguém faz isso, mas no manejo do próprio animal no zoológico, né, é mais aversivo. É tudo ensinado, né, se a gente pode ensinar, se a gente pode fazer uma coisa do jeito certo, do jeito que é bom pro animal, por que não fazer? Por que não fazer? Então, por que que eu vou, né, forçar, né, a cortar a unha do cachorro, por que que eu vou forçar ele a fazer coisas, isso que só vai trazer problemas a longo prazo, né, então beleza, hoje tu conseguiu cortar a unha dele, ele não gostou, ele, né, ele rosnou um pouquinho, tu continua cortando, na próxima vez tu corta, ele tá tentando fugir de ti, e o que que tá acontecendo aqui por trás disso? Tá associando tu com uma experiência ruim, né, então teu cachorro tá cada vez ficando mais, aí tu vai chamar ele, por que que teu cachorro não vem quando tu chama? Porque tu chama ele e tu briga, tu chama e tu corta a unha dele, digamos que ele não goste, né, tu chama e faz coisas que ele não gosta, e claro, né, tu vai chamar ele depois, ele vai tipo, não, vou lá, vai ser uma coisa ruim que vai acontecer, né, então isso é, tem tudo a ver com adestramento positivo, né, essa convivência, a gente aumentando, né, as pessoas cada vez sendo mais próximas dos animais, e a gente conseguindo construir o relacionamento dela, ensinando, é uma coisa que dá super certo, por isso tem crescido muito, né, o adestramento positivo, né, se, se, se Deus quiser, um dia não vai mais ter adestramento punitivo, né, não vai mais ter ninguém enforcando o cachorro e batendo Acho que é inevitável, quando tu bota na balança, fala, ó, tu tem duas formas, é que às vezes as pessoas não conhecem, existe uma forma de eu fazer algo positivo ou da forma negativa, quem vai escolher a negativa? É, muita gente não conhece mesmo, e aí acaba, né, chamando o adestrador, porque acha que é tudo igual, aí o cara chega lá, já tive muitos clientes que contaram, né, ô, chamei uma pessoa aqui, ele, né, bateu no meu cachorro, enforcou, né, coisas bem, né, e muitas vezes as pessoas acabam, tipo, ah, esse é o jeito, não, né, porque por desconhecimento mesmo, tipo, ah, esse é o jeito, vai ser assim mesmo, né, e aí, claro, muitas vezes resolve, resolve o problema, muitas vezes resolve o problema, então o cachorro tinha algum problema, ele não faz mais aquilo, e aí a pessoa, beleza, pode fazer outras coisas. É, exatamente, geralmente vai gerar colaterais, mas muitas, né, às vezes a pessoa, tipo, não se importa, né, ele parou de fazer tal coisa que me incomodava, agora ele fica lambendo a pata o dia todo, por ansiedade, ou por não estar, né, legal, e aí, tá, agora tem que gastar no veterinário por causa da patinha dele, mas a pessoa acha melhor isso do que alguma outra coisa, que, sei lá, cavava o jardim. É, igual a gente fala assim, é o mesmo fato da pessoa não se importar em cuidar da saúde antes. É, tipo isso, é. Ah, não, custa muito fazer isso, custa muito fazer aquilo, mas depois lá na frente vai ter um custo maior ainda. É, é, é muito, é, é, eu sempre prefiro trabalhar, né, é muito mais fácil tu prevenir os problemas do que depois tu consertar. Mas, louco, isso, assim, tem muita coisa, claro, tem pessoas que agem da forma errada, tem adestradores que agem da forma errada, mas, e tem muita coisa que a gente descobriu contigo, que às vezes a gente faz e não percebe o mal que tá fazendo, que às vezes é igual criança, é aquela coisa de chegar em casa, pô, cara, é muito foda tu chegar em casa e ver o cachorro desesperado, mexendo, balançando o rabo pra te dar oi e tu pensar assim, não, não posso te dar oi, preciso esperar um pouquinho, preciso passar reto antes de te dar oi, assim, são coisas que, é normal. É, a maioria dos comportamentos, assim, que a gente não quer, os comportamentos indesejáveis do nosso cachorro, é a gente que acaba ensinando, né, sem querer, né, muitas vezes nem por mal também, né, mas assim, tu chega em casa e teu cachorro tá super ansioso, tu acaba dando atenção pra ele, tu reforça, ele tá ansioso, e cada dia ele vai ficar mais ansioso, porque ele tá aprendendo, se eu tô ansioso, eu consigo dar oi, se eu tô ansioso, eu consigo dar oi. Então, tu acaba ensinando pra ele, fique ansioso, receba oi, né, então o cachorro, porque o cachorro, não é todo animal, na verdade, né, mas o cachorro faz o que funciona. Se ser ansioso vai funcionar pra ele conseguir dar oi, ele vai ser ansioso, né, se ele ficar calmo, funcionar pra ele dizer oi, ele vai ser calmo, né, então isso é muito que eu trabalho com meus clientes, principalmente quando consigo começar com cliente desde filhote, é muito mais legal, né, porque a gente consegue muitas vezes construir muita coisa antes de ter alguns problemas, né, e prevenir problemas também, então a gente consegue, né, dedicar algumas aulas do prevenção, é muito mais fácil prevenir, depois, né, porque as pessoas geralmente querem, ah, só quero que meu cachorro faça xixi e cocô no lugar certo, beleza? Mas tem muita coisa que precisa ser construída, né, é o próprio vínculo, o cachorro não, né, o cachorro não nasce gostando de carinho, o cachorro não nasce gostando de abraço, né, tudo isso tem que ser ensinado, né, o cachorro não nasce gostando de tomar banho, de ser manuseado, tudo isso precisa ser ensinado, e precisa ser ensinado nos primeiros meses de vida, né, que o ideal que seja feito, porque existe uma fase no desenvolvimento do filhote que ele é mais suscetível a estar fazendo, né, tendo esse tipo de aprendizagem. Então isso é muito importante, né, começar desde filhote, claro que a gente sempre consegue, né, o cachorro tem, né, esses, acho que um, uns dois meses atrás eu ensinei dois cães que moravam em casa, eles tinham 9 e 11 anos, eles moravam em casa a vida toda e foram morar em apartamento agora, eles nunca tinham, eles faziam mais por instinto mesmo, faziam xixi no quintal lá, em qualquer lugar, porque é instinto do cachorro mesmo, fazendo a grama, e a pessoa, tipo, nunca ensinou eles a fazer na grama, eles ficavam fora de casa, inclusive, não ficavam dentro de casa, não conviviam com eles, e agora ela foi se mudar para o apartamento com esses cachorros com 9, 10 anos, e eles começaram a fazer xixi e cocô por tudo, porque não sabiam, né, tu mudou tudo aqui, né, e eu não sei agora onde é que eu faço as minhas necessidades. O cachorro, que porra é, isso aqui, ali não estava... Vivia a vida inteira num quintal onde eu fazia onde eu queria, e agora eu estou no apartamento. E aí eu falei, né, pra ela, né, pode ser que seja difícil, porque eles são, né, já são mais velhinhos, né, eles já tem 9, 11 anos, sempre aprende, claro que aí quanto mais velho, um pouco mais difícil, né, mas a gente sempre consegue, não tem problema que a gente não consegue melhorar. Claro que aí não é um carro, né, não é um carro que tipo, ah, deu problema agora nessa peça, eu troco a peça, né, é um organismo, o comportamento não é uma coisa tão simples, mas a gente sempre consegue melhorar, sempre consegue, né, então alguma coisa sempre dá pra fazer, né, e aí claro, a gente tem várias opções também, né, uma opção era fazer fora de casa, ensinar eles a não fazer no apartamento e levar eles, né, claro que aí exige mais dedicação, porque aí tu vai ter todo dia, tem que ter uma rotina, no caso ali até era possível, mas então é o que a gente fez, a gente, bom, vamos começar, vamos tentar isso aqui, vamos botar um banheirinho pra eles aqui e vamos tentar ensinar eles a fazerem. Uma semana depois a mulher me mandou, e eu não acredito, eu não acreditava, né, eu tipo, eu fiquei, pô, vai ser difícil, né, mas uma semana depois ela me mandou, né, agradecendo muito, tal, meu, que legal, a gente conseguiu em uma semana, tal, não sei o que, e a gente fica muito feliz, né, porque, né, é uma coisa, né, pra qualidade de vida dos cães também, né, porque senão, pô, e os desgastes, isso é a pior coisa, assim, né, até com filhote geralmente, por isso que é a primeira coisa, assim, que a gente tem que ensinar, porque tu pegar, tu comprar um filhotinho, tu ama o cachorrinho, tal, e ele começa a fazer xixi pela casa inteira, é a coisa que mais gera desgaste no vínculo, e tu vai começar a brigar com ele, e aí ele já vai, não vai começar a gostar de ti, e aí tu vai começar e vira uma bola de neve, os problemas vão começando a aparecer e cada vez piorando, então, assim, é muito, né, uma coisa mais importante que tem é começar desse jeito, né, o cachorro começa fazendo xixi no lugar certo, beleza, porque pra aprender comportamentos, aprender senta, deita, etc, o cachorro tem a vida toda, né, com 5 anos, 10 anos, a gente ensina isso pra ele, né, o importante é o que vem antes disso, né, então o cachorro ter hábitos legais, ele saber conviver contigo, né, então, né, ele ser calmo, ele aprender a esperar as coisas, né, então isso são coisas importantes de serem ensinadas, que são coisas que não é um comportamento, claro que a gente usa muito, né, truques e exercícios mais, né, sistemáticos, mais, né, brincadeiras mais fechadinhas pra ensinar conceitos pro cachorro entender, mas em geral o que a gente quer é que o cachorro consiga conviver com a gente, né, pra ter um relacionamento legal com ele e construir esse vínculo. Tu já pegou, assim, ó, tu lembra qual que é o caso, assim, que é marcante pra ti, assim, que tu fala, cara, essa situação, assim... Acho que todo caso, assim, que eu pego, né, o que eu mais gosto de trabalhar é filhote, porque é muito mais legal, né, como eu tinha falado, prevenir todos os problemas e começar do zero. Mas eu digo, assim, algum marcante que tu pegou, era um caso bem tenso, assim, que tu teve que fazer um trabalho bem específico, assim, e te marcou, assim, tem... É, geralmente cães agressivos é muito tenso trabalhar, né, cachorro que tem alguma agressividade, seja com pessoas, com... Né, tem problemas, porque tem problemas que são mais simples, tem problemas que são mais complexos, né, então, né, ansiedade por separação é um problema mais complexo. Ansiedade por separação? É, o cachorro que não consegue ficar sozinho, né, então é... Sim. Já, já, né, não só não consegue ficar sozinho, mas criou uma síndrome, um trauma, digamos assim, mais sério do que, né, só um problema, tipo, ah, ele chora um pouquinho. Mas ele entra em desespero, em pânico mesmo, quando ele fica sozinho, né, e geralmente são coisas emocionais, né, então, a ansiedade por separação, é medo, é uma coisa bem difícil, né, de se trabalhar, porque são coisas que você tem que... né, as pessoas querem o resultado, tipo, pra hoje, né, ah, eu ensino... né, claro, eu ensino o cachorro a sentar em cinco minutos, é fácil de ensinar algum comportamento assim. Agora, desfazer algum trauma emocional, algum, né, mudar a emoção do cachorro, do animal, é uma coisa muito mais complexa, leva tempo, né, então tu vê, uma terapia pra uma pessoa é anos. Muitas vezes, trabalho com um cachorro pra um problema mais complexo, três meses. É rápido, se tu for ver. Sim. Mas a gente consegue mudar praticamente completamente o cachorro em três meses, em quatro meses, a gente muda completamente como é que o cachorro é pra resolver um problema. Só que... O teu desafio é que tu muda... tu não muda só o cachorro. É, a pessoa tem que mudar também. O teu desafio é que tu pode fazer um curso de trabalho e fazer tudo pro cachorro, mas se a pessoa não fizer em casa, não praticar, não vai adiantar nada. O que deve ser frustrante, tu fala, poxa... Às vezes é frustrante, né, porque a pessoa, né, e a nossa vida é corrida, né, a gente trabalha, né, das oito, chega em casa, sei lá, muitas vezes às oito, né, e essa pessoa quer ter um cachorro, poxa, é complicado, né, porque o cachorro vai ficar sozinho 12 horas por dia, né, o que ele vai tá aprendendo nesse tempo que ele tá sozinho, né, então tem, né, é que nem eu falei, o relacionamento. O relacionamento exige esforço, né, se você quer ter um cachorro, o cachorro dá trabalho. O cachorro dá, né, é um ser vivo também, né, então tem suas necessidades, tem suas vontades, então a gente tem que, né, suprir isso pra ele, né. Assim, a outra dúvida que me surgiu é que, queria a tua opinião, a galera fala, ah, porque tem um monte de gente que é contra, por exemplo, Pitbull, tu acha que o dono é quem faz o cachorro ser agressivo ou não? Ah, com certeza, né, é a criação, é tudo criação, às vezes não é, também independente do bicho, né, tem muito cachorro agressivo que é falta de socialização, é desconhecimento também, né, porque a pessoa pega o cachorro e deixou ele isolado pelo, né, por causa das vacinas, tudo, né, então o cachorro não expôs o cachorro a nada, porque se ele sair na rua, claro, o filhote não pode sair na rua porque ele não tá vacinado ainda, aí ele vai pegar alguma doença, ele pode vir a morrer, né, então, só que, claro, não pode deixar isolado também, né, tem que ter um meio termo aí. E aí, deixou esse cachorro isolado por meses, depois ele vai ver coisas, ele vai ter medo de tudo. Cachorro lida com medo através de agressividade, né, ou ele foge ou ele fica, enfrenta, né, ele fica agressivo. Então, muitas vezes, também não é culpa da pessoa, digamos assim, né, foram, né, o que aconteceu, né, com aquele cachorro, né, e tem casos que é triste, né, porque às vezes é, são coisas que são mais trabalhosas pra, né, principalmente quando desenvolve algum trauma, né, que a pessoa forçou o cachorro a tomar banho, forçou muito o cachorro, pra desfazer isso exige esforço, né, exige trabalho também. E, mas não existe isso de, de, ah, uma raça é, claro que aí tem, né, características da raça. Ela acha que é mais forte. Características da raça existem, né, a mordida de um pitbull vai ser muito mais forte do que uma mordida de um chihuahua, né. Então, com certeza, se um pitbull é agressivo, ele é muito mais perigoso. Mas, e tudo, é, a maior parte dos problemas é a criação, é o jeito que o cachorro foi criado, né, o ensinado a ficar agressivo, né, deliberadamente, ou por coincidência mesmo, por infelicidades, ele acabou ficando desse jeito, né, mas isso é qualquer cachorro, né, até hoje eu só fui mordido uma vez. Eu ia te perguntar isso, exatamente isso, de verdade, se eu fui mordido. Até hoje eu só fui, porque a gente cuida, porque, né, o método de trabalho é diferente também, né. Eu não trabalho muito com cães agressivos, né, mas tem adestrador que trabalha bastante com cães agressivos, eu até pego alguns casos ou outros, mas são bem casos que eu vejo que pode dar certo o trabalho, porque exige muita dedicação da pessoa também. Existe o nível de agressividade também, então o problema em si, mas até hoje eu só fui mordido por um cachorro, e era um deporte pequeno, era um vira-lata tipo de 3kg. 5kg. Mas era filhote ou talvez eu já tinha traumas que... Não, ele já era mais velhinho, ele já era bem agressivo, inclusive, né, no caso. Mas... Porque aí também, quando o cachorro é pequeno, a pessoa não cuida tanto, né, ele morde, mas não... Não morde, não machuca. Não, 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 né, no caso ali, né, não foi uma mordida grave, né, mordeu pela minha calça na canela, tipo, né, machucou, sangrou um pouquinho, mas não... Mas beleza, assim. Só que, claro, porque aí a pessoa não cuidou, né, eu cheguei na casa dela, ela abriu a porta, o cachorro já saiu e mordeu, né. Um foguete na canela, assim. Então, mas já tinha histórico, mas o ideal, claro, é sempre prevenir. Então, no método de trabalho, quando a gente trabalha de uma forma positiva, porque isso é, né, muda totalmente a perspectiva que a gente trabalha. Então, se tu vai pegar um adestrador que suprime comportamentos, o que ele vai fazer? O cachorro é agressivo, eu exponho ele a uma situação que ele fica agressivo, e aí eu dou choque, aí eu enforco ele até ele parar de ser agressivo. O que que tu mudou nisso, né, e tem aí esses adestradores que trabalham todo tipo de problema dessa forma também. Então, uma ansiedade de separação também, né, o cachorro não consegue ficar sozinho em casa, ele chora, eu pego e enforco ele quando ele tá chorando. Isso é uma demência, eu diria, porque é uma coisa tão... Sim, mas isso existe hoje e é comum. Infelizmente existe, é bem comum. Mas se tu pensar, se a pessoa pensar sobre isso um pouquinho, ela vê que não faz sentido. Se eu pegar e te sequestrar e te prender num cativeiro e tu pedir por socorro, e eu ir lá, cada vez que tu pede por socorro e eu te bato, tu vai parar? Não vai te pedir por socorro. Tu vai tá se sentindo melhor? Não vai. Não. Não vai tá se sentindo melhor. Né, então esse é o problema. O cara pega o cachorro agressivo e ele enforca, beleza. E é isso que é o problema, né, porque tu resolve o problema da pessoa, tu não resolve o problema do cachorro. E aí muitas vezes esses cães acabam se tornando aqueles cães que atacaram tal pessoa do nada. Por quê? Tu suprimiu ele latir, tu suprimiu ele rosnar, tu suprimiu todos os sinais que ele dava de aviso, a comunicação do cachorro é essa. Ele comunicava, não tô confortável na situação, sai de perto de mim. E tu suprimiu tudo isso, beleza, ele não faz mais nada disso. Até que um dia uma criança vai lá, vai dar carinho nele, ele tá, ele entendeu que ele não pode mais rosnar nem nada, ficou desconfortável, ele pega e morde. A primeira reação dele é morder direto, né. Então isso é um perigo até nesses casos, né, de o cachorro simplesmente passar a morder direto, porque tu suprimiu todos os avisos que ele dava. E às vezes por muito tempo, por muito tempo o cachorro fica sem morder ninguém. Só que se isso não for repetido, essa supressão não for repetida, aí acontece isso, né, depois de alguns anos. É igual pessoas, né, alguma hora estoura. É, exatamente, é. E aí muda a perspectiva, né, porque aí o adestrador punitivo vai trabalhar dessa forma. Expõe o cachorro a essa situação que ele fica agressivo e suprima o comportamento através de dor, através, né, de choque, de, né, de enforcador, de tranco no enforcador, né, no caso, até que ele pare de fazer isso. Como que o adestrador positivo trabalha isso? Eu vou antes disso, né, a gente tem que ter toda uma base, é um trabalho muito... Porque aí se o adestrador punitivo, nossa, sei lá, em uma semana, talvez, ele resolve teu problema. E aí tem que cuidar muito, porque geralmente esse pessoal também trabalha muito tu levando teu cachorro, tu deixa o cachorro com ele e aí o cachorro volta sem problema nenhum. Porque é justamente porque... Sem problema nenhum, né? Exatamente. Porque como é que funciona isso? Bota o cachorro lá, ele vai expor o cachorro a várias situações, vai, né, botar uma coleira de choque, vai dar um choque tão intenso, o cachorro vai parar de fazer tudo. Entra naquilo lá, né, de suprimir o comportamento, de o cachorro entrar numa depressão, digamos. A pessoa pega o cachorro de volta uma semana, um mês depois, opa, meu cachorro agora só fica deitadinho, é o que eu queria. Ele tá super calmo na perspectiva da pessoa, né, mas ali ele dizia... Ele desenvolveu uma depressão, um desamparo aprendido, que é o termo que se chama. Mas aí, né, esse é o problema maior, porque resolver o problema da pessoa é fácil. E aí é rápido de resolver o problema da pessoa. Resolver o problema do cachorro e dar bem-estar pra esse cachorro é muito mais complexo. Então aí, no caso ali do adversário positivo com um cachorro agressivo, a gente tem que ir muito antes. A gente tem que construir toda uma fundamentação, né, ter uma comunicação legal com esse cachorro, ter um vínculo, ter um relacionamento, tutor no caso, né, pra poder expor ele a situações. Um passo antes de ele reagir, ou seja, eu não faço ele reagir, ele reagia a 5 metros, ele reagia a 10 metros, ele reagia a 20 metros de uma pessoa, eu boto ele a 21 metros. Eu boto ele a 1 metro atrás, opa, porque ele não reage, aqui eu ensino ele a ficar bem. Aí eu dou um passo. Aí eu dou dois passos. Aí eu dou... E aí isso vai construindo. Claro que tem toda uma construção por trás, mas exige muito mais esforço, né. Pra trabalhar um caso assim como, né, um cachorro agressivo, muitas vezes. Vai anos da pessoa... Claro que como eu ensino a pessoa a trabalhar com o cachorro dela, né... Vai dela, pode acelerar muito mais o processo também. E, claro, a gente não precisa fazer aula por anos. Eu ensino ela a fazer isso, opa, agora ela continua. Depois de um mês, depois de dois meses, opa, vamos ver como é que tá indo. Tá se conseguindo fazer, que tá sendo dificuldade. E o importante é que vá progredindo, né, na velocidade do cachorro. Porque é ele que diz, né, se tá dando certo ou não. E se não tá dando certo, dá um passo pra trás e volta a fazer no... Tu tem uma inspiração, assim, de alguém que fala, não, é esse cara, é a versão, quer dizer, o contrário do César Milão. Alguém bom, assim. Ah, tem muito, né. Tem inspirações boas, assim, tem muita gente boa, né. No próprio Brasil tem muita gente legal, né. Tem o Bruno Leite, que é o terapeuta de cães. O Instagram dele é bem legal, né. Tu troca ideia com esse pessoal, tu pega a inspiração? É, troca com ele, inclusive, sim. É um cara bem legal, ele é um cara bem gente boa. Mas Karen Prior, que foi quem inventou o adestramento positivo, e aí tem, né. Então, agora, final de semana, eu tava fazendo um curso online ali, muito legal, com gente muito boa. E tu for ver, muitos dos adestradores, no caso, adestradoras, que trabalham com mestres positivos, são mulheres. Algum motivo específico? Provavelmente por causa da questão, tanto sentimental, mas porque também, pra trabalhar de inspiração, tem que ser forte, né. Então, tu vai dar um tranco num cachorro, tu tem que ser forte pra conseguir fazer esse tranco. Então, as mulheres têm ido muito mais pra esse lado também, né. Por causa dos benefícios também, por ser uma coisa aí, opa, não dá pra enforcar o cachorro? Como é que eu faço pra resolver esse problema? E tem jeitos muito melhores. Eles analisam melhor o comportamento, acho que tem uma visão mais materna. E hoje em dia, eu diria até que tem muito mais mulher do que homem, de adestradores positivos, é muito mais comum. Mulheres, tem bastante psicólogo, psicólogas trabalhando com isso também, pelo Brasil inteiro, né, pelo mundo inteiro também, né. Porque são pessoas que estudou análise do comportamento, opa, vou aplicar isso com animais, parecido comigo, assim, que acaba acontecendo. Eu tenho uma colega de Blumenau também, que ela era adestradora, agora ela não trabalha mais com isso, mas ela era adestradora e ela entrou na psicologia. Enquanto eu tava no curso de psicologia... Ah, é, foi o inverso. É, foi tipo o inverso, é. E eu tava no curso de psicologia e virei adestradora. E a gente se conheceu e a gente tava, né, ela se formou, acho que um pouquinho depois que eu. E aí a gente se... Bom, e ela foi uma pessoa que me influenciou muito, assim, pra gente começar nesse, né, no adestramento positivo mesmo, foi uma pessoa que, né, me recomendou ali pro, aí pro Trapapete, que aí que eu faço trabalho lá no Trapapete, né, que... Como é que é o Trapapete? É, o Trapapete a gente, é parte dos trapas médicos, que são aquele pessoal que é palhaço de hospital, né, então tem uma área que é o Trapapete, que a gente trabalha com visitas com cães, né, cães terapeutas, no caso, né, co-terapeutas, e faz um trabalho, né, no asilo e no hospital visitando... Que demais! Esse ano a gente tá parado, né, mas... Por causa da pandemia, mas... Exatamente, e aí a gente visitava o asilo com cães, né, pro pessoal, né, ter um contato com animais e... Isso é uma coisa que nos Estados Unidos existe muito, no Brasil não, né, mas o... existe o suporte emocional, né, dos animais... É, também é, também é, isso, né, cães de suporte emocional, até cães, né, de assistência mesmo, né, no Brasil tem bastante, até se for ver, mas é porque dá muito trabalho, né, muito trabalho tu treinar um cachorro de assistência, tipo um cão guia, né, então são poucos, né, por isso que é caro, é muito caro, né, pra conseguir um cão guia, porque as horas de treinamento que esse cão precisa... Sabe quantas horas, mais ou menos? Milhares! Sério? Milhares de horas, sim, com certeza, mais, talvez mais de duas mil horas de treinamento, né, são... Né, é... Fora que tem toda a parte de seleção, esses cães, né, então não entendo muito do, né, de como funciona, mas esses cães são selecionados, primeiro, né, tem uma linhagem de cães guia... Ah, é? Entre quando, né, e faz uma, né, por seleção mesmo, seleção artificial, opa, esse cão guia é bom, vou cruzar com outro cão guia é bom, né, então esses filhotes são mandados pra pessoas que entendem, às vezes são adestradores, que pegam esse filhote, pra criar esse filhote e socializar ele até um ano de idade, depois esse cachorro é devolvido pro instituto, pra pessoa que trabalha com o cão guia, pra daí ele começar o treinamento. Do... De dez filhotes, no caso, assim, que tu pega, depois, sei lá, são selecionados dois e depois só um acaba virando, né, fica uma coisa bem... É... Porque, assim, envolve muito treinamento e, é claro, uma disposição do animal também... É, o cachorro tem que ter, né, tem que ter características muito, né, de obediência, de ser... Porque existe a personalidade do cachorro também, né, todo cachorro tem personalidade. Ambos podem ser bons naquilo, mas esse cara é um ser que ele pode ser um pouco menos apegado, pode, sei lá... É, tem muita indivídua, né, cada cachorro é que nem uma pessoa, é cada cachorro tem... Porque a personalidade é desenvolvida na história de vida, né, a pessoa também. Sim. A personalidade da pessoa é desenvolvida na história de vida, o cachorro não é diferente, né, então a história de vida... É, é... Que que define as características do animal, né, então por isso que, né, esses cães ali têm uma história de vida, desde o nascimento, né, ele é estimulado, ele é botado... Porque o cachorro, o cão guia, não pode ter medo de ônibus. Tá guiando a pessoa, passa o ônibus do lado, ele se assusta e sai correndo, a pessoa morre, né. Exato. Então, né, são cães que têm que ser muito saudáveis emocionalmente primeiro, né, então ele tem que ser... E isso não tem nada a ver com... Esse cão é melhor do que muita gente. É. Não, o ser humano é foda, né, mas esse tipo de cão, assim, como cidadão, ele merecia ter... Tipo, ele deveria ter mais benefício do que muito ser humano, porque se parar pra pensar, meu, é de um altruísmo do cachorro e de uma preocupação absurda. E tu acha que ele tem aquela sensação também ou ele tá... ou pra ele é um trabalho aquilo? É um trabalho, mas é ensinado esse trabalho... Através de um método... Ah, tá, eles são treinados do método... Aí depende, tem... aí depende bastante de quem treina, né, porque assim, pro seu comportamento ser muito confiável, às vezes é importante, no caso de um cachorro de trabalho, que não é um pet, né, ele é um cachorro de trabalho. Entendi. Então, pra um cão de trabalho, se tu quer performance, é muito... porque tem coisas, né, que tu sempre consegue ensinar duas formas, só que o trabalho pra ensinar uma coisa de uma forma positiva, às vezes não vai compensar, principalmente no caso do cão guia ali que exige muitas horas, pra tu ensinar ele alguma coisa de uma forma positiva, é muito mais fácil aí tu utilizar um negativo e tu tem um resultado bem rápido. Entendi. Não vai ser tão saudável, mas, né, muitas vezes pra funcionar o cão terapeuta, né, o cão de assistência, no caso, né, é o que eles fazem, né. Mas tem, hoje em dia tem até cão policial que é treinado só de forma positiva, né, pelo mundo inteiro tem, tem, né... É, eu acho que, assim, é algo como tu falou, é uma área que ela é relativamente nova. Então, ela tá evoluindo muito e, pelo jeito, ela tá caminhando pro lado certo. É uma questão de tempo até se evoluir, até ir deixando de existir. Pô, gente, olha a história da humanidade, do que a gente é, há menos de 100 anos atrás, a gente estava numa... era a Segunda Guerra Mundial, foi o quê? 1945. Então, pô, gente, nós somos relativamente jovens ainda, né. Se tu olhar a evolução, né, da espécie humana mesmo, né, se tu for ver, os cães, né, eles convivem com pessoas há 15 mil anos, é muito tempo, né. Caramba! Eu lembro, assim, eu tava falando do cão guia, eu lembro que eu vim em Balneário Camboriú, uma vez eu tava indignado, assim, é... Era uma pessoa cega e daí o... Meu, um labrador lindo, 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 lindo. Tava no mar lá, brincando e tudo. Cara, não deu 10 minutos aparecer a polícia por denúncia. Claro, as pessoas não se deram o trabalho de tentar analisar. Claro, não é comum tu ver isso, mas ninguém olhou ao redor, o cachorro não tava incomodando ninguém. Tu via ele, ele usa o coletinho, tudo, cara, coisa mais linda. Polícia, um rolo danado, daí mesmo que tu explica, era gente reclamando, assim. E, assim, eu... Isso é uma coisa que eu acho que a sociedade ainda tem que melhorar, porque tem muita gente que... Assim, tu mora em apartamento? Não, Carlos. Tá, eu moro em apartamento. Eu não boto o cachorro no colo. Vai andar no chão, pra mim é mais limpo do que muita criança e eu fico puto com isso. Simples assim, sujou. Se sujar, eu vou limpar. Assim como qualquer criança. A pessoa, não, o cachorro tem que tá no colo. Se tu defende isso, vai tomar no cu. Se você é síndico e bota essa merda, o cachorro tem que tá no colo, meu, o cachorro é mais limpo do que muita criança. E não vai, não vou botar na porra do colo. Até hoje eu não tomei uma multa. Provavelmente uma hora eu vou tomar, mas... Não, mas pior, pior que isso do cachorro no colo é muito pior pra... Ah, porque aí eles falam, ah, se teu cachorro é agressivo, aí ele tá no colo, aí ele não vai conseguir morder a pessoa. É muito pior. Porque o cachorro tá no colo, ele tá restrito. Ele vai ficar muito mais agressivo se ele tá no teu colo, se ele é um cachorro agressivo. E ele pode até redirecionar essa mordida contigo, né? Ele pode até te morder se ele estiver num desespero ali, que ele viu uma pessoa e ficou com medo e queria morder. Tu tá segurando ele, ele redireciona a mordida pra ti. Muito mais perigoso ele tá no colo do que ele tá no chão. Eu posso tomar todos os cuidados, de qualquer forma. Tu segurar um cachorro e se ele ficar bravo... Cara, pra mim, eu não consigo aceitar e não consigo entender. Eu já tive alguns clientes que tem cão grande até em apartamento e é uma... É, vai fazer como? Exatamente, não tem como. E aí ficam atazanando a pessoa, não, o cachorro tem que estar no colo, né? Porque é a regra. Aí o cachorro tem 40 quilos e a pessoa tem 50 e com ela é que carrega. Sim, e daí tu pega assim, tu tem elevador, elevador de serviço, elevador de serviço, não sei o que. Cara, é simples, é cada um entender a sua... Ó, o problema é o quê? A sujeira? Sujou. É só limpar. Tem direto. Vai lá, passa, a criança derruba danoninho no chão. Tu olha, tá lá sujo ainda. Fala, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Porque... Mas do ponto de vista do cachorro mesmo, é muito melhor ele estar no chão. É muito melhor pro cachorro estar no chão também. Então isso é uma lei, uma regra que é muitas vezes burra, né? É, eu acho que é uma regra antiga. Eu acho que é isso, é uma regra burra e ela é antiga. Ela só precisa ser atualizada porque já não se percebe mais isso. É a mesma coisa que, sei lá, lei burra. Área azul, tive que pagar uma porra de uma área azul hoje. Fui aqui na prefeitura pra pagar um papel em pleno 2020. Os caras me falaram, ah, não dá pra pagar aqui, tu tem que caminhar até lá, não sei em outro lugar. Eu fui caminhando o tempo inteiro xingando o mundo pra falar, cara, eu não acredito que nesse período um papel eu tenho que pagar em dinheiro, porque os caras não aceitam nem cartão. Eu não posso pagar isso no celular, é só pra descarregar essa minha raiva de ter que... É, ridículo, mas é, de novo, é mais um exemplo da mesma coisa. As pessoas tinham essa percepção antigamente, eu acredito, e simplesmente manteve-se isso. Eu acho que é muito dessa questão da pessoa que não cuida da limpeza do problema. Mas daí o problema é o indivíduo. O problema é o indivíduo. É uma regra feita pra essas pessoas, tipo, pra livrar os condôminos dessas pessoas. Sim, é, mas a regra deveria ser, ó, sujou, é da tua família, limpa. Ponto, independente se é cachorro, independente do que que é, limpa. Não, é excelente. E aí não sujou, aí poderia estar multando, né, mas aí... Sim, é, exato. Cara, sei lá, eu fico revoltado com essas coisas, mas ok. Tu deve ver, é que assim, tem muita coisa que mudou no mundo, só que não atrasou. Tem várias decisões até jurídicas hoje em dia que, né, se a pessoa não consegue carregar o cachorro, não é obrigada a carregar no colo, né. Então eu tinha uma cliente que, só pra não ficar, né, criar um conflito lá no condomínio, ela pegou, era um cachorro dela, acho que tinha, sei lá, 15 quilos, mas era uma mulher, sei lá, ela tinha uns 50 quilos, era difícil carregar o cachorro por muito tempo, né. Mas ela pegou aqueles negócios de bebê que tu bota no corpo e botava o cachorro dentro. Pra andar com ele dentro do condomínio, é tipo uma... Mas ela, ela quis fazer, mas eu defendo que ela deveria poder andar com o cachorro no chão e não encher o saco. É, com certeza, eu falava pra ela, não, tu anda com ele no chão e, né, depois entra na justiça, assim. É, eu ainda não achei um argumento plausível pra alguém dizer, ó, eu acho que o cachorro tem que estar no colo e não deve estar no chão. Eu não achei alguma coisa que tenha me convencido ainda. Eu lembro que lá no meu condomínio, nas primeiras reuniões, teve o problema de, tipo, até que porte era permitido. Que bando de imbecil! Eles iriam proibir certo tipo de porte grande porque a pessoa não conseguiria carregar. A regra seria, até quando tu consegue carregar... Sim, o cara vai chegar assim, ó, o teu filho também, não engorda mais ele, porque se o teu filho chegar a tal tamanho, eu não vou deixar ele entrar aqui. É, mas isso é o... Isso aí não tem cabimento, né, porque pela... Aí tem que chamar o advogado, né, pra falar sobre isso, mas pela... É tua casa, se tu quiser criar um cachorro de 50 quilos, desde que ele não esteja incomodando... Sim, exatamente. Não pode proibir de tu ter, na tua propriedade, um animal de 5, 10, 20, 50 quilos, se for o caso, né. Então, muitas vezes... É, tu deve ver um monte de coisa maluca, né, sobre bichos ou reclamações que as pessoas falam... Ah, tudo, né, tudo que acontece é muita coisa, né, essa questão de convivência mesmo, porque geralmente aí é uma pessoa que não gosta, né, e aí a pessoa é... Tenta conseguir algum poder pra botar, né, definir como é que vai ser o condomínio, porque ela não gosta de bicho e ninguém mais pode ter, né, então é... São... Ser humano, viver entre as pessoas, é... É, é isso que é o complicado, né, é convivência, né, com... Verdade. Quanto tempo a gente tá conversando? Um e meia. Passa rápido. Cara, assim, ó, é que eu tenho tanta coisa pra te perguntar. Mas o que que tu vê do futuro, assim, dos bichos? Tu tem, assim, uma... Como o ser humano vai perceber mais? Porque eu tava vendo alguns documentários do Netflix, eu tava vendo ali sobre... Agora eles tão fazendo até o reconhecimento facial dos porcos. Qual que era o nome do documentário, eu não lembro, era alguma coisa referente a dados. Eu vou lembrar depois o nome, depois eu boto. Mas eu sei que ele tinha vários episódios, e um ele tá mostrando sobre o comportamento do ser humano de monitoramento. A gente já tem isso na natureza, de observar os demais. E daí ele fala, ele mostra, observando o filho dormindo no berço, a gente olhando a vida dos outros. E daí eles tavam começando a usar a tecnologia de reconhecimento facial dos humanos, nos porcos, pra começar a verificar, primeiro, identificar cada um pelo rosto, e começar a identificar as expressões faciais de cada um. Se ele tá feliz, se ele tá triste, se eu não conseguia. Eles tavam dizendo que eles tavam fazendo isso pra poder usar também, pra uma forma... Imagina que legal tu comprar carne de porco, sabendo que aquele porco, sei lá, morreu feliz. Mas eu acho que não, acho que eles tão... Eu acho que assim, só talvez pra não criar uma discórdia, eles tão fazendo... Tá, a gente tá querendo ver uma forma de dar mais sentimento aos bichos, pra poder criar as pessoas, criarem mais empatia, e quererem consumir menos carne. Que ok, faz sentido. Eu entendo, só achei que eles usaram essa forma pra colocar... Pra não se comprometer comercialmente, mas ok. Então, hoje em dia tem muitos estudos, principalmente com cachorro, tem sido feita muita coisa, né? Tem uns livros bem legais, mais recentes. Tem Cabeça do Cachorro, é o nome do livro. Tem um, né... Acho que é Melcão... Pô, em português eu não sei como é a tradição. Fala em inglês, mano. Melcão é um gênio, acho que é alguma coisa assim. Tem uns livros bem legais, que falam sobre esses estudos, né? A Cão Senso também é super legal, né? São livros que... Né? Hoje em dia tem se feito estudos com ressonância maquinética em cachorro, né? Então, treina o cachorro a ficar... Porque tem que ficar paradinho lá na máquina, né? Treina o cachorro a ficar parado e aí mostra coisas pra ele. E aí o tutor faz alguma coisa, pede alguma coisa pra ele fazer, etc. E vê qual que é o reflexo disso no cérebro dele, né? Tem umas coisas muito legais que estão sendo feitas pra gente cada vez entender melhor os bichos, né? Porque assim, sempre que a gente olha pra um... Seja o cachorro ou qualquer animal, a gente meio que antropomorfiza isso, né? Nossa, gostei da palavra. A gente vê na nossa perspectiva e induz sobre a experiência de vida do morcego, do passarinho, do cachorro, através de como a gente tem a nossa experiência de vida, né? Então, e a gente gosta... Só que é um outro animal, né? É outra coisa. E com certeza a experiência de vida não é. Então, pega o cachorro... O principal sentido do cachorro é o olfato, né? Milhares de vezes mais aguçados do que o nosso olfato. O cachorro, né? Tem um vídeo muito legal do Ted sobre isso, né? Se tu pesquisar... Poxa, eu não sei como vai encontrar. Mas é pesquisa sobre cachorro no Ted, que vai achar. É um vídeo em desenho. Acho que tem só no YouTube. Não tenho certeza se tem no site. Não, alguém procura. Mas... Que é sobre essa questão do olfato do cachorro. E é... A experiência de vida do cachorro, a maior parte dele é feita pelo olfato. Então, ele... Por isso que não faz sentido. Muitas vezes me perguntam, né? Tipo, ah, queria ensinar o meu cachorro a passear bonitinho do meu lado, não sei o que. Porque, tá, a gente ensina, é legal. Mas o cachorro, se tu vai passear com o teu cachorro pelo bem dele, tu tá saindo de casa pra fazer bem pro cachorro, é legal que ele fareje nesse passeio. Porque é assim que o cachorro experiencia o mundo, né? Isso que é saudável pro cachorro. Ele ir cheirando e ele parar pra cheirar o matinho e ele cheirar o poste. Porque ali ele vai tá sendo super estimulado, ele vai saber quem passou por ali, ele vai saber quem que... Então, esse negócio de ele andar do teu lado... É, é legal. Pode ser, mas não é o principal. Claro, claro, não dá... Os cachorros saem na rua, o cachorro fica desesperado, correndo pra todo lado também, aí provavelmente já é um problema de ansiedade também, né? Já é outra coisa. Mas é legal que o cachorro saiba passear certinho, mas não só, tipo, ficar passeando do teu lado juntinho e, né, que nem tem vídeo, assim, que o cachorro, né, tu pede junto, o cachorro fica do teu lado, bonitinho. Pode andar quilômetros desse jeito, não vai ser legal pro teu cachorro. Tu vai cansar ele, né, muitas vezes nem cansa fisicamente o cachorro, mas vai, digamos, vai cansar ele fisicamente, mas vai ser um passeio super pobre, né? Se tu quer dar qualidade de vídeo pro cachorro, tem que passear com ele explorando. Claro que aí é legal ensinar ele explorar de uma forma calma, né, então ele tá passeando perto de ti, aí ele vai, cheira um pouquinho, usar isso pra recompensar o cachorro também. Então, ele quer cheirar, ele gosta de cheirar, passeia juntinho um pouquinho, aí ele para, cheira um pouquinho, então é uma troca. Entendi. É sempre uma troca, é uma colaboração da pessoa com o cachorro e os dois tá se comunicando. Mas e aí, os postes na rua é o Facebook do cachorro, né? Lá que ele sabe, né? Opa, esse... A rede social do cachorro é o poste. Esse cachorro aqui fez o xixi, ele passou por aqui tal hora e ele comeu isso e ontem ele fez tal coisa e é uma coisa incrível tu pensar que o cachorro ele consegue, porque o cachorro ele enxerga o mundo, mas pelo olfato, de uma forma mais histórica. Porque o olfato ele é uma coisa que ele vai e ele... através do tempo, né? Então, ele tá sentindo o cheiro e o cheiro vai mostrando o que tá acontecendo a cada momento. Então, é uma coisa muito incrível pro... Que louco! Sei lá, a gente não consegue nem entender direito. É difícil de compreender como é que é a experiência do cachorro. Isso a gente tá conseguindo com estudos e descobrir cada vez mais como que é a experiência de vida do cachorro. É uma coisa bem interessante. O que que tu acha, assim, se fosse pra pessoa o básico do que uma pessoa deveria saber antes de ter ou quando tem um cachorro? Qual que é o... Sabe o básico? O mínimo que você precisa saber ou fazer pra se você resolver ter um cachorro. Porque eu acho que... Eu realmente acho que é enorme o número de pessoas, sei lá, vamos falar percentualmente, que não fazem ideia. Então, até tem um livro do Ian Dunbar. Tem uma palestra do Ted dele também. É mais antiguinha, mas é bem legal essa palestra dele. Que é justamente sobre isso também. Mas tem um livro dele que é Antes de Ter um Cachorro e Depois de Ter um Cachorro. São dois livros, no caso, né? Esses dois livros ele fala basicamente isso. Tudo que tu tem que saber antes de Ter um Cachorro e tudo que tem que saber depois de Ter um Cachorro. São livros bem legais. Só que eu acho que não existe no Brasil, infelizmente, traduzido. Existe em português de Portugal, se não me engano. Em português a gente tem pouquíssima coisa aqui de que sejam, tipo, livros de adestramento, digamos assim. Mas tu consegue dizer assim, tipo, na essência, assim, falar assim, não, claro, é mais, mas o mínimo é isso aqui. Principalmente não forçar o cachorro a fazer nada. Muitas vezes pega problemas que se acaba desenvolvendo porque o tutor acaba forçando o cachorro. Ah, então tu quer botar ele no canil? Não vai chutando ele, não vai empurrando ele, não pega ele no colo e bota ele lá. Porque tu tá ensinando o quê? Que o teu toque tem uma consequência ruim. Isso é negativa. Então, ensinar, porque essa é a perspectiva do meu trabalho. Geralmente eu trabalho com os clientes, quando é a primeira aula, geralmente já muda tudo, né? Porque é uma mudança de paradigma mesmo, né? Pessoas, né? Do jeito que geralmente as pessoas lidam com o cachorro de uma forma que não é legal. Que acaba gerando vários problemas. E tu mudar esse paradigma, opa, não vou mais forçar meu cachorro a fazer as coisas. Eu vou motivar ele a querer fazer. Então eu quero botar ele no canil? Eu quero que ele vá pro canil? Beleza, tem formas mais simples de fazer isso? Opa, né, pega um Kong, um brinquedo recheado, recheia um brinquedo que tu bota a comida dentro, leva pro canil e ele ganha esse brinquedo lá dentro. Pronto, ele vai começar a gostar. Opa, eu vou pro canil e ganho alguma coisa legal. Não vai adiantar se, claro, ele fica lá preso 12 horas. Claro. Vai ter uma hora, vai dar um problema ali. Mas tu começa, né, se tu quiser ensinar ele, tu pega o brinquedo recheado, ou pega um petisco mesmo, leva ele no canil, ele entrou no canil porque ele quis, porque ele veio atrás de ti, tu tem um petisco, tu dá o petisco, tu sai do canil, ele sai, não tem problema. O que tu tá ensinando aqui? Opa, tu entra no canil comigo e é legal. Daí tu sai. Ou seja, o mínimo é o cara, assim, entender que não adianta ele torturar. Eu acho que a principal coisa é isso, né, a coisa que mais traz problema de convivência é a gente começar a forçar o cachorro e começar a brigar com ele, né. Então a briga, tu brigar com teu cachorro, digamos, porque ele faz xixi errado. Isso é a coisa mais contraprodutiva que tu pode fazer na criação do teu cachorro. Porque o que vai acontecer? Pouquíssimos casos aprendem dessa forma, né, tem casos que aprendem. Se tu, claro que tu quiser arriscar com teu cachorro, né... Conta e risco. Conta e risco, né. Forma que, muito mais legal de se fazer, né. Então, beleza. Voltando, peraí. Me perdi. Não, relaxa. Voltando, a pessoa vai ensinar, né, então o cachorro tá fazendo xixi errado, ela vai brigar, o que vai acontecer? Maior parte das vezes o que o cachorro acaba associando? Tua presença com xixi e cocô igual ao ruim. O que ele vai parar de fazer? Ele para de fazer xixi e cocô perto de ti. Ele vai continuar fazendo xixi e cocô errado, mas não vai mais ser na tua frente. Ele vai esperar tu sair de casa, ele vai fazer escondido atrás do sofá, ele vai fazer escondido em algum outro local. Porque tu associou, eu tô por perto, tu faz xixi e cocô e eu brigo contigo, né. Então, geralmente, é isso que acaba acontecendo. Quando tá nesse, nesse, né, o cachorro fez essa aprendizagem, cria um problema, porque é muito mais difícil da gente ensinar ele de uma forma positiva. A gente tem que construir de novo a confiança do cachorro na pessoa, porque é um jeito muito fácil de ensinar o cachorro. Uma coisa é tu construir a positiva, tu vai ter que desconstruir a negativa pra depois construir a positiva de novo. E é muito fácil, geralmente é muito fácil de ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo, em uma semana, né, que nem o meu cliente ali que eu falei antes, né, mas com o filhote, claro que ele tem problemas, porque o filhote ele tem dificuldade de controlar o xixi e cocô, né, então, né, a gente tem que reduzir o espaço dele, então, é, mas é muito fácil, é só recompensar ele quando ele faz certo, né. E como tu começa, né, fazendo com que ele acerte? Tu vai deixar ele num apartamento de 200 metros quadrados solto, com um banheirinho que tem menos de um metro quadrado pra ele acertar, por probabilidade ele só vai errar, ele nunca vai fazer certo, né, ele vai fazer no teu tapete, ainda que atrai ele. Agora, se tu reduz o espaço dele, sei lá, pra dois metros quadrados, pra um espaço pequeno, e ele tem, e metade desse espaço é o banheiro dele, ele tem 50% de chance de acertar, tu começa a recompensar aí, e aí tu vai gradativamente aumentando. Não, e é bem legal, porque a gente aprendeu isso, tu ensinou isso desde o início até hoje, ela faz xixi, ou ela faz cocô, ela corre de alegria, ela fica andando ao nosso redor de felicidade, tipo, ó, eu fiz! Muito mais legal. Ó, que da hora, meu, cara, fica e corre de um lado pro outro, assim, é legal de se ver. Muito mais, é muito mais, é muito mais legal, porque tu tá ensinando uma forma muito... Sim, ela tá feliz, ela, tu vê... E tu tá feliz também, a gente fica feliz e o cachorro tá feliz, então é, 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 os dois lados vão ganhar. É verdade. Então é muito mais legal, e não, né, porque se tu começa a brigar, vai gerar outros problemas, sempre tem algum colateral a brigar, isso que é problema, né, porque funciona, muitas, né, casos vai funcionar, né, daí depende do que a gente tá chamando de funcionar, né, mas sempre vai ter algum colateral, né, que se chama contra controle termoteórico, né, mas é justamente isso. Beleza, né, o cachorro não faz mais xixi, né, perto de ti, né, tu ensinou ele a te evitar, tu não se ensinou... Pode ser que em um caso ou outro ele aprendeu a fazer no tapetinho higiênico, porque tu foi brigando, beleza. Quais outros colaterais que tem? Tua relação com ele tá legal? Tu chama ele, ele vem, né, então isso não é produtivo pro próprio relacionamento, o negócio é construir o relacionamento, a principal coisa. E aí, isso que é um, que é, digamos assim, o pulo do gato, tá, do adestramento positivo... O pulo do gato, o pulo do cachorro, né? É, o pulo do cachorro, é, o pulo do cachorro no adestramento positivo é o relacionamento, né, enquanto, digamos, o adestrador punitivo, porque tu consegue muito mais confiança num comportamento, numa forma rápida, se o cachorro faz uma coisa errada, tu pune ele, é rápido dele parar de fazer aquilo. Então, pra ensinar, né, o cachorro a fazer alguma coisa e tu ter confiança no comportamento, bota uma coleira de choque no cachorro, ele vira uma máquina, ele faz, né, coisas incríveis também. Porque é uma forma de aprendizagem. Ele não vai ser tão feliz fazendo essas coisas, mas ele vai fazer sempre pensando, né, e se eu não fizer? Porque é isso, a coleira de choque é isso. Qual é a consequência de eu não fazer? Então, ele me chamou, qual é a consequência de eu não obedecer? É um choque muito intenso. Então, ele faz as coisas pra evitar uma consequência negativa. A coleira de choque do adestrador positivo, digamos assim, a coleira de choque, né, metaforicamente, é o relacionamento. É a convivência, é tu ter um relacionamento super legal com teu cachorro, que ele vai querer fazer o que tu pediu pra ele. Não é por causa do petisco, não é o petisco, a gente começa com o petisco. É o jeito fácil de começar os comportamentos. Mas o petisco constrói o vínculo, constrói o relacionamento, e depois disso construído, não tem mais. Nada mais disso faz isso. E aí tu vai chamar o teu cachorro e ele vai vir correndo, porque ele sabe que vai ser muito bom ele vir. Aí claro que a gente tem que botar em prova esse comportamento, né, então tem que fazer isso com distrações, né, mas é tudo treino. Tudo na vida é treino, né, tudo na vida é... O que vale pros bichos, vale pra nós também. Pra pessoa também, é. Tudo na vida é treino, né. Então, é... A coisa mais importante é o relacionamento mesmo. Perfeito. Pô, vou ter que... Eu vou encerrar até com essa tua fala aí que, pô, vai ficar um massa. Curti, tu até, tipo, se emocionou, assim, tá? Gostei. Cara, Yuri, obrigado mesmo por... Eu que agradeço, obrigado. Por ter vindo aqui, por ceder o teu tempo pra compartilhar. Eu acho que tem muita coisa do que tu falou que, além de fazer sentido, mais pessoas precisam saber e tem muitas outras coisas ainda que se desenrolam. O que tu falou em duas horas aqui é pouco perto do quão amplo é isso e o quão eu acredito que vai evoluir muito. Eu acho que as pessoas vão começar a ter muito mais... Já estão, mas vão começar a ter muito mais percepção. Ah, é a tendência. Espero que é. Mas é o que tem se mostrado, né. Ninguém mais quer ficar brigando com o cachorro, ninguém mais quer ficar... Se tu tem um melhor jeito de se fazer, um jeito melhor pra ambos, por que não fazer, né? Não faz sentido mesmo. Cara, muito obrigado. Espero que tu tenha gostado. Eu que agradeço. Obrigado. Para nos ajudar, nos tornar sapiens ou cachorros melhores. Os dois, né. Valeu. Valeu. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado.